É uma coisa que vale ser analisada, sabe? Pessoas que começam uma carreira, ou já estão na carreira, mas tem uma primeira grande oportunidade e, de repente, começa a colocar, como dizia minha avó, a carroça na frente dos burros e começa a subir a cabeça. Vem a grande oportunidade, aí o trabalho começa a deslanchar, começa a fazer sucesso, o sucesso vai se sedimentando, se concretizando e aí a pessoa não se toca que ainda tem mais um percurso que a gente sempre está se aperfeiçoando, se renovando, para se manter naquele caminho que escolheu e que, de repente, deu muito certo. Mas, infelizmente, tem pessoas que, por imaturidade ou porque são sem noção mesmo ou porque a ambição fala muito mais alto, que, de repente, deixa subir a cabeça. E aí começa a achar que, de repente, está ali, está no mesmo nível de outros profissionais que já estão aí há muito tempo, que tem uma história de muito respeito, que tem todo o carinho e amor do público de uma forma que já se sabe que isso não vai acabar, porque é uma coisa enraizada no coração de todo mundo, não é? Pois é, vocês estão vendo a foto da Ana Maria Braga? Eu não estou falando da Ana que isso tenha subido a cabeça, não faz nem sentido agora, né? Porque ela é uma apresentadora para lá de consagrada. Então, com ela, se você quiser começar a competir, você que estiver começando, né? De uma certa forma, trilhar um caminho parecido com o da Ana, pensa 10 mil vezes, olha e respeita uma história de vários anos, olha e respeita uma profissional consagrada. Querer ficar ali já de cara, né? Como diz também, mal chegou, já quer sentar na janelinha. Aí a coisa é muito complicada. E eu estou falando tudo isso porque tem tudo a ver com o assunto que o Lobianco vai começar a contar agora. Mas o que acontece é que rolou uma saia justa nos bastidores porque parece que o Loro Mané, que é o Fábio Canuto, né? Que faz o intérprete do Loro Mané, lá dentro da Globo falaram, poxa, ele nem falou, ele meio que deu uma travessada na Ana Maria. Por quê? Essa minha fonte me confidencializou que ontem o Loro Mané, ele foi a direção comercial da Globo. Caraca! A direção comercial da Globo fazia um questionamento. Ele questionou a direção comercial sobre a quantia que ele recebe, a porcentagem que ele recebe das campanhas que ele faz, e compartilhando com a Ana Maria. Ele teria passado para a direção comercial da Globo, poxa, algumas campanhas, a Ana ganha de 200 a 400 mil de comissão, e eu tenho uma tabela que vai de 10 a 20 mil. Há pouco, né? E algumas eu divido o mesmo espaço de campanha que ela. A gente tem falas equilibradas. E aí ele perguntou se ele não poderia, se a Globo não poderia rever a parte comissionada dele, levar isso e vender ele de uma forma mais cara e equilibrar melhor esse cachê dele com a Ana Maria. Mas, gente, ele tomou um balde de água fria da direção comercial, foi direto e reto. Chamaram ele para conversar e me falaram que falaram, olha, Fábio, a gente está muito satisfeito com o seu trabalho, a Ana está muito satisfeita com o seu trabalho, mas a gente vai ser sincero com você. O Tom Veiga que fazia o personagem que você faz hoje, ele só comprou a casa própria dele, praticamente quase no ano que infelizmente houve a fatalidade com ele. E ele nunca teve esse tipo de atitude, né? E que ele nunca teve, inclusive, claro, ele estava aqui só da metade para frente, que ele começou sim a ter um cachê mais equilibrado com a Ana, mas ele já estava há mais de 10 anos, você está começando agora, que não começando agora, nesse personagem você entrou agora... Um ano, dois? Dois anos, dois anos, né? Está muito legal, mas não tem como você querer um valor de margem semelhante ao valor de margem da Ana Maria, que está praticamente mais de 20 anos aqui. Há 22 anos, 23 agora. É consolidada com as marcas, tem um valor de marca muito caro e realmente é impraticável você querer chegar em um patamar igualitário e encaixer com a Ana Maria Braga. Eu até perguntei, quanto que é o salário fixo do Louro Mané lá? E eles me falaram, olha, é 50 mil mensais, mas toda semana ele ganha ou 20 ou 30 vezes, duas ou três vezes na semana com as campanhas.